Esta é uma das ruas principais do residencial Nova Teresina, zona alheia da capital. Olha essa rua aí. O esgoto corre, céu aberto. O lixo, o mato, toma de conta da metade da rua. A outra metade a gente percebe que é calçamento. E aí do outro lado, matagal. E aí moradores, principalmente aqui das quadras 58 e a quadra 59, eles estão reclamando e com razão. Olha aí a construção dessa rua onde vem descendo esse garoto de bicicleta aí. Olha a dificuldade de bicicleta aí. Imagine de carros. Nós viemos fazer uma reportagem aqui próximo e aí o carro não subiu. Esta rua, essa senhora que mora aqui, olha, tem uma filha que anda, que precisa de uma cadeira de rodas. E a dificuldade aqui, meu amigo, uma pessoa adoece. Como é que pode se deslocar para pegar um carro, um táxi, uma moto? Difícil, né, vovó? É difícil, é difícil. Aí a gente chama a ambulância e ela passa horas e horas. Quando chega, dia de morrer, já morreu. A rua não tem como andar? Não tem como andar. E a senhora mora aqui há quanto tempo? Estou com 22 anos que eu moro aqui. 22 anos e sempre foi sofrimento? Todo tempo foi sofrimento. Água falta por aqui também? Água falta aqui, mas falta um dia e vem do outro. Agora o problema mesmo é a rua. É a rua. Essa rua que nós estamos mostrando aí. Mostra aí, pastor, a rua mais uma vez. É essa rua que fica entre as quadras 58 e 59 aqui do residencial Nova Terezinha. Minha amiga, aqui para sair aqui, como é que você sai com essa cadeira? Ela não tem condição. Eu posso sair, de jeito nenhum. Ela se emociona agora, olha, em falar, porque, meu amigo, é difícil. Olha aí, se emociona, porque olha o batente da casa dela. Para sair até aqui, a rua não tem nenhuma condição. E os moradores pedem, portanto, o calçamento desta rua entre as quadras 58 e 59. A reclamação dos moradores na lente e toda a tela da poderosa TV Antena. Beijo!